Me lembro sempre de você O campo me enchente de esperança Meus olhos dançam quando olho pra você Se imagina o sertão pedindo chuva Pois é assim que meu amor pede você Se imagina o sertão pedindo chuva Pois é assim que meu amor pede você Ai, saudade, tô no mar Sem cachorro, tô sem fome pra comer Ai, saudade, nem doutor, nem medicina Vai meu caso resolver Ai, saudade, tô no mar Sem cachorro, tô sem fome pra comer Ai, saudade, nem doutor, nem medicina Vai meu caso resolver Cadê você, cadê aquele amor bonito? Aquele abraço, aquele beijo com prazer Eu me enroscava nos anéis dos seus cabelos Só me soltava quando ia amanhecer Eu me enroscava nos anéis dos seus cabelos Só me soltava quando ia amanhecer Será que tu ainda tem aquele cheiro? Aquele jeito bem gostoso de me amar Aquele abraço apertado, demorado O tempo todo colado, jurando não se acabar Aquele abraço apertado, demorado O tempo todo colado, jurando não se acabar Ai, saudade, tô no mar Sem cachorro, tô sem fome pra comer Ai, saudade, nem doutor, nem medicina Vai meu caso resolver Ai, saudade, tô no mar Sem cachorro, tô sem fome pra comer Ai, saudade, nem doutor, nem medicina Vai meu caso resolver Ai, saudade, tô no mar Sem cachorro, tô sem fome pra comer Ai, saudade, nem doutor, nem medicina Vai meu caso resolver Ai, saudade, nem medicina 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 A CIDADE NO BRASIL